A bancada do PL na Câmara dos Deputados, a maior da casa, encaminhou à mesa diretora um pedido de cassação do mandato do deputado André Janones, lá no caso das rachadinhas. O processo foi protocolado nessa terça-feira, dia 28 de novembro, tá bom? Então, o pedido de cassação de Janones será encaminhado pela presidência da Câmara para o Conselho de Ética, né? Aí cabem aos deputados analisar se o Janones vai ter o seu mandato cassado ou não. O fato é que o Janones entrou numa polêmica depois que surgiram áudios em que ele sugiria a criação de uma vaquinha mensal entre o servidor e o seu gabinete, lá na Câmara dos Deputados. Vamos só relembrar o áudio do Janones, por gentileza? Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos aceitar cargo, eu não vou... Hoje a Janne estava falando ali, eu conversei com ela umas duas horas, falando sobre minha história de vida, meu perfil, ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar ou com dinheiro ou com cargos em ministérios e tal. E eu falei para ela que nunca vamos conseguir. Então, como a Janne não vai ceder a essas coisas, a Janne precisa de dinheiro para fazer campanha, né? O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, às vezes você confunde isso com aquilo que eu vendeu na televisão e devolver o salário. Devolver o salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão, todo mês eu vou lá em saco e deixo só no salário lá para vocês. Você vai devolver o salário. 2020 está aí. Eu pensei que a gente fazia uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decidiu entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês do salário para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Muito justo. O Eduardo Bolsonaro também reagiu. Ele apresentou um pedido para ouvir os ex-assessores de Janones na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. Só para lembrar, o Eduardo Bolsonaro é irmão de Flávio Bolsonaro, aquele parlamentar que foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por prática de rachadinho. Legenda Adriana Zanotto